A atual bandeira foi criada após a proclamação da República em 1889, para representar as conquistas e o momento histórico do país. Inspirada na bandeira do Império, a nova bandeira manteve a tradição das antigas cores nacionais, verde e amarelo, tendo no meio a esfera celeste azul, atravessada por uma faixa branca com os dizeres, ordem e progresso. As estrelas que fazem parte da esfera correspondem ao aspecto do céu no Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 1889.